Bom, a gente já segue falando sobre a chuva em Minas Gerais, sobre as reações políticas todas. Antes, te convido a participar também aqui do Pingos, gravando um vídeo enviando pelo nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, é o 11 931 17 0620. Daqui a pouquinho a gente roda aqui algumas das mensagens. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente Jair Bolsonaro pela postura diante das chuvas que atingem o Estado. Calil disse que não quer helicóptero e não quer ministro, mas que Bolsonaro faça um pix de um bilhão de reais para que o problema seja resolvido, que o problema será resolvido. O prefeito ainda dispensou a presença do presidente em Minas Gerais e disse que ele poderia continuar com seu recesso de fim de ano desde que envie ajuda. Jair Bolsonaro já editou medida provisória no valor de 700 milhões no fim de 2021 para ajudar as regiões da Bahia e de Minas Gerais afetadas pela chuva, além de liberar mais 200 milhões para a reconstrução das estradas. Fiusa. A ajuda tem que chegar, sempre foi assim, isso é normal, a União. Agora, a União transferiu mais de 60 bilhões de reais para estados e municípios a título de socorro pela pandemia. A gente sabe que uma parte disso foi desviado. E esse Calil foi aquele, o malvado assumido, que chiita do lockdown, fecho, fecho mesmo, nunca demonstrou nenhuma eficácia das suas medidas e agora está de novo, ofendendo a sua população, usando tragédia para fazer política contra o governo federal, contra o governo estadual. Seria trágico, já pensou se o STF chegasse, o Supremo Tribunal Federal, chegasse de novo agora e dissesse, bom, como fez na pandemia, resolve aí, prefeito. O problema é seu, o governo federal não se mete. Talvez pudesse ser uma caricatura terrível. Evidentemente que a gente não quer, não espera, mas foi esse o modus operandi do judiciário brasileiro durante a pandemia. Ana. Olha, Vitor, toda a nossa solidariedade para o povo de Minas, meu estado querido, meu estado natal. Tenho falado com muita gente, a situação em Minas é grave. Por isso que Calil usar de uma tragédia para fazer palanque político, eu acho que o meu comentário, eu prefiro até passar para a Cris, porque acho que não vai ser muito educado. Vai trabalhar, Calil. Você, Cris, dois minutos. A minha vontade é de seguir nessa linha também, viu, Ana? Mas vamos manter a compostura, porque se eles não passam isso para a população, pelo menos a gente aqui passa uma compostura, apesar da vontade de xingar mesmo. Ele aprendeu, ela aprendeu com o governador da Bahia, né? O Rui Costa, do PT, fazendo escola, Calil indo na onda. Não adianta, porque o povo, contra isso, o povo está vacinado. Contra essa demagogia, essas falsas narrativas. Nós estamos calejados de tanto ouvir isso. A pandemia deu uma overdose de narrativa falsa para a gente poder rebater aqui. Estamos calejados. Nós e todos os nossos telespectadores e ouvintes, que já sabem muito bem essa conversinha de político que prendeu a população em casa, sem conseguir comprovar que isso fosse eficaz, fez a população ficar se contaminando em ônibus lotados, impediu a população de trabalhar e agora vem se fazer de coitadinho aí e dizer que precisa de ajuda federal. E um bilhão? Ele está pedindo um bilhão? Talvez esse tenha sido daqueles que se acostumaram com grandes quantias vendo no noticiário da Lava Jato, né? E agora acha que o dinheiro jorra de todas as fontes. O governo federal, prefeito, está assinando um decreto, a gente anunciou agora, de 2 bilhões, mas não é só para Minas, não, e muito menos só para a capital, tá? É para Minas, Goiás, Bahia e Pará, porque há muitos estados atingidos por enchente. Muitas cidades, não é só a sua. E respeite a população da sua cidade, porque ela sabe o que é a demagogia, mesmo estando no meio de um sofrimento como esse. A população não se deixa enganar por essas conversinhas. E a gente sabe que isso é discurso político, porque estamos em ano eleitoral. Em outubro a população vai saber que nomes escolher ali na hora da urna.